São dois corações Você vem aqui me acompanhar E quebra esse gelo que tem dentro do seu coração, meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem, meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem, meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Muita pretensão, nós dois no seu colchão Pagunça esse vaqueiro com seu lar castanho É uma alucinação, se faz eu acho bom Até parece que eu tô vivendo um sonho, é só Você vem aqui me acompanhar E quebra esse gelo que tem dentro do seu coração, meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem, meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem meu bem Música